Amélia 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 Teus olhos doces Que ainda que fosses Apenas mulher Amélia Teus olhos doces Se ao menos Tivesses dinheiro A viver Cabelo Estor de viúva Cabelos de chuva Sapatos Atiridas e põe-nos Quantas vezes Não queres Se a paz Os homens que dormem Os homens que dormem Contigo na cama Amélia Amélia Rosa Amélia Amélia Dois 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 No Eu, escorre de viva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e põe-nos quantas vezes. Não quero desenvolver mais os homens que dormem, os homens que dormem contigo. Eu, escorre de viva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e põe-nos quantas vezes. Eu, escorre de viva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e põe-nos quantas vezes. Eu, escorre de viva, cabelos de chuva. Eu, escorre de viva, cabelos de chuva.